Fala meus amigos, boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, às vezes a gente fica um pouco triste com algumas coisas que a gente vê aqui Não vou mentir pra vocês não, que a gente vê aqui não só no YouTube como em outros canais também Gente, será que é tão difícil alguém olhar um vídeo e pegar a ponta do dedo e colocar lá curtir E colocar lá se inscrever Aí tem gente que diz assim, é porque o vídeo não tem nada que interessa Engraçado, né? Que quando é um vídeo de alguns determinados canais que são grandes Que só sabem fazer fofoga na vida dos outros E outros só falam de putaria, todo mundo curte Quando é um vídeo de alguém que não precisa crescer mais, que já tem milhões de seguidores Todo mundo quer curtir, mesmo que não goste do cara Mas as pessoas vão lá, curte, se inscreve, prazer, tô no canal de fulano Gente, ajuda quem tá começando Faz o bem quem tá precisando fazer o bem E o bem que você faz, você vai colher também Para com essa maneira de querer só votar em rico, em quem já é bilionário Ajuda as pessoas pequenas, que você também vai estar se ajudando Deus vai olhar por vocês, é sério Entendeu? Se você for um pessoal do bem Clique em gostei, comenta, deixe um comentário Diga alguma coisa Mas não seja essa pessoa fria como muitos pensam Tá bom, galera? Um abraço, fica a dica aí pra vocês Tchau 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 Tchau